É, eu pego, tá, e essa aqui provavelmente abre a gaveta. É, bom, a gente tá aqui, tá com você. Você quiser tentar? Eu, tô pro seu lado. Eu levanto, eu vou e abro a gaveta. Ela encaixa perfeitamente na gaveta que abre. Quando você abre, só tem uma carta dobrada dentro dela, essa aqui. Vou botar ali. Vou botar em cima do quadro ali. Bom, Olivia, então, né, é... Enquanto ele tá lendo aí a carta... Você pode ler, se você quiser. Eu vou ler, eu vou ler. É que eu tava tentando ver se eu ia entender a fonte. Já confirmamos a viagem de barco e partiremos amanhã cedo, Bartô. Amanhã cedo, Bartô. A doença tá se agravando muito e eu e sua mãe já não podemos... Queremos nos dar o luto de postergar muito mais. O luxo. O luxo, desculpa. Vamos arpear pra São Paulo e encontrar um médico que possa prestar os devidos cuidados e tratamentos. Não queremos te colocar em risco, então preferimos que você espere aqui na ilha enquanto não voltamos. Essa vida modesta é tudo o que precisamos, longe do caos da cidade grande. Assim que estivermos melhor, nós voltaremos pra cá. Temos certeza que você consegue se virar sozinho, meninão. Lembre-se, caso volte a ter crises de alucinações, que a percepção da realidade pode ser só o que nós queremos que ela seja. Você é mais do que capaz de controlar isso. Fique bem, meu garoto. Ai, poeirado. Eu vou, tipo, num cantinho que eu olho e vejo. Então, nós temos isso aqui, nós podemos encontrar a chave, né? E eu fico, tipo, olhando, assim, pra mim. É, eu tô lendo nesse momento. Deixa ele te lembrar. Então, ó, nós vamos encontrar o compartimento de chave. Tá, na biblioteca. Vai ter a chave dos negócios. Sim. E vai ter a chave do diário de minha mãe. Que eu não sei se é de minha mãe ou se é da Leila. Ok. E também deve ter do quadro, do Neuro Almo, né? Deve ter. A gente vai lá, é uma porta, né? Parece que sim, mas... Tipo assim... Aí a gente vai ter que tirar o lençol... Desculpa te interromper, Gabi. O áudio da Gabi tá saindo baixo, Produção. Se puder aumentar um pouquinho. Não, não é culpa sua. É que eu tô falando mais baixinho também. Então, nós vamos, assim, ter que descobrir o quadro pra tirar o lençol, pra abrir. É, eu acho que é um risco necessário se a gente quiser descobrir o que tá acontecendo. Tá, mas tem um problema. Qual? E se Cavalcanti subiu no terceiro andar? E aí, onde ele colocou essas chaves? E se ele já achou o compartimento das chaves? E se ele já tinha isso aqui de alguma forma? Cópia? Não sei. A gente tem que descobrir, né? Desgraça. Porque se ele estiver pego, já era. A gente não vai saber onde ele colocou. Tá, nós... Vamos fazer assim. Ninguém vai sentir falta de nós pra conversar lá no poço. Vamos pra mansão. Uhum. Tá. Nilo? É, nós só temos que cuidar da situação do quadro, também. Do quadro que tá ali. E o mundo, assim... Ai, tem eu dançando do lado, sem segurando o quadro. Bom, eu já tô sem meu casaco, então... Nilo? É... Nilo, você tá bem? Eu... Não é possível. Bárbara, o... O meu pai era... O que? O meu pai era... Igual a mim. Como é que é? Ele é seu pai, né? Não, Bárbara. Ele tinha as mesmas crises que... Crise? As crises de alucinações que eu tenho. Que eu tinha. Eu não... Eu nem sei o que é. Não é uma crise de alucinação, Mim? É... Por isso que ele queria me proteger. Por isso que ele não queria... Me deixar saber da... Da verdade. Porque ele... Porque ele passou por isso. E ele viu que saber da verdade, muitas vezes, pode ser muito pior. E ele... Ele só queria me proteger. E eu tava tentando, a todo custo, tentar descobrir a verdade. Mas eu tava sendo... Egoísta demais. E... Achando que eu era... Mim. A gente... A gente fez merda também. Briguei com a minha mãe. Tudo isso começou a estar errado. Porque a gente começou a querer descobrir as coisas. E agora meu pai pode estar morto porque é da gente. Ah, mas você acha que eu não sei. Minha mãe morreu dentro da mansão, Milo. Se é pra botar culpa, nós vai ter que botar em mão de gente. Incluindo nós. Mas o que importa agora, é que... O que quer que a gente começou, a gente termina, né? A gente não vai desistir no meio, pelo menos. E tudo isso que você passou e seu pai também, deve ser culpa desses malditos quadros. Foi esses quadros que destruiu nossas vidas. O que é isso que você passou e seu pai também, deve ser culpa dos malditos quadros. O que é isso que você passou e seu pai também, deve ser culpa dos malditos quadros. O que é isso que você passou e seu pai também, deve ser culpa dos malditos quadros. O que é isso que você passou e seu pai também, deve ser culpa dos malditos quadros. O que é isso que você passou e seu pai também, deve ser culpa dos malditos quadros. O que é isso que você passou e seu pai também, deve ser culpa dos malditos quadros.